Voltei com a mesma fome Ai como andar enganado A quem renega o seu fado Nem o céu lhe sabe o nome Não achei o paraíso E sei que tudo é pequeno Mas muito rosto sereno A cada ruga um sorriso Voltei com a mesma fome Ai como andar enganado A quem renega o seu fado Nem o céu lhe sabe o nome Não achei o paraíso E sei que tudo é pequeno Mas muito rosto sereno A cada ruga um sorriso Encontro as flores outra vez O sol perguntou para mim E foi sobre o meu jardim Que uma nuvem se desfez A sombra da minha sorte Que traí com cem mulheres Podes vir quando quiseres Senhora da boa morte Na firme paz de quem ama Acabei o meu desatinho Vejo os sonhos de menino À roda da minha cama A dança ou ilhas desertas Talas à raiva do vento A cadeira em que me sento É as minhas descobertas Nem é mesmo o teu fumo que quero No meu cachimbo de Xangai Agora que já sou pai E no meu filho é que me espera A sombra da minha sorte Que traí com cem mulheres Podes vir quando quiseres Senhora da boa morte